Chegamos em São Miguel do Gostoso, aqui em Tocos, tá? Muito bonito. Muito bonito, gente. Paragnesia. A gente está aqui já na frente para a praia aqui. Vou mostrar para vocês a pousada que a gente vai ficar aqui. O nosso quarto já, tá? A gente está na pousada Enseada dos Mares. Aqui é a parte do restaurante, onde tem café da manhã. E aqui já é o nosso quarto, ó. A gente pegou um quarto com vista para o mar. E é este aqui. E vamos ficar aqui quatro dias. Quatro noites, cinco dias. Tem uma varandinha aqui. Tem uma rede. Cama. Tem ar-condicionado. Guarda-roupa. Frigobar. Ali é a parte da pia com espelho. Duas cubas. Tem uma banheira. Televisão. Aqui tem uma ducha. E aqui é o banheirinho. Privativo. Tem uma piscina aqui também, gente. A gente veio de Uber, viu? Foi um pouco difícil. Mas dá para combinar antes também. Tem uma piscininha aqui, modesta. Para fazer uma graça, né? Pronto. Já temos uma blogueira. E aí Fora a próxima a próxima. E aí E aí E aí Se inscreva. Vimos almoçar mais cedo aqui em São Miguel do Gostoso, lá onde a gente está na pousada não tem estrutura de restaurante, é uma vila bem pequena de pescador mesmo, só tem algumas pousadas lá. E como a gente veio fechar o passeio aqui pra amanhã, pra os parraços lá de Iperobas, a gente já veio pra almoçar aqui também, tá? Tem entrega de pizza e outros restaurantes que vão lá na pousada, né? Mas é só à noite também. Daí aqui atrás de mim tem um resort que dá saída pra esse riozinho e esse riozinho aqui sai na praia, desemboca na praia lá atrás. Então aqui é uma ponta muito legal pra ficar com criança, porque é uma água bem calminha, o pessoal até pratica windsurf aqui, tem uma escola de windsurf aqui, tá? Que é do resort também, praia do Cardeiro aqui, tá? O que acontece? Aqui em São Miguel do Gostoso, fora da altíssima temporada, não tem Uber. Esqueçam que vocês vão conseguir chegar aqui e rodar por aqui de Uber, não tem. O que vocês vão ter que fazer é pegar o contato dos taxistas aqui que estiverem trabalhando na época, então o pessoal da pousada mesmo fornece, e aí um taxista vai passando o contato de outro, né? Tem poucos taxistas, mas dá pra razoavelmente se transportar. Não é barato, eles cobram o dobro do que o Uber cobra, tá? Então pra rodar 100, 120 quilômetros, eles vão cobrar 200 reais. Se preparem. A gente tá a uma distância de 6 quilômetros aqui do centro de São Miguel do Gostoso, e é 30 reais pra vir e 30 pra voltar. Tem um ônibus circular que passa duas vezes por dia, gente. Então é bem precário mesmo. Tem um outro ônibus que a gente não sabe o horário daí. É uma alternativa que também não sei. Esse ônibus, ele já vem de Natal, então ele vem parando. E aí, lá da nossa pousada até aqui, deu 2 reais pra cada um. A nossa pousada, a gente trocou por milhas, mas o valor da diária, das quatro diárias no booking, ficaria em 1.300, tá? 1.340, um pouquinho assim. Aquele quarto, de frente pro mar, com hidromassagem. A nossa hidromassagem não funcionou. Então contem que vocês vão reservar o mesmo quarto que vai ter hidromassagem. O rapaz até falou que eles estão retirando a hidromassagem e fazendo um espacinho de mesa ali dos quartos. Então pode alugar carro, você pode alugar o carro em Natal. Vir pra cá e depois devolver em Natal, né? O que é bem prático. Porque o Uber de Natal pra cá, na tarifa mais baixa, fica entre 130 e 170. Mas se você não consegue chamar e ele entra na tarifa dinâmica, desde uma hora que a gente foi ver, tava dando 400 reais. Se vocês forem vir pra ficar poucos dias e for rodar muito, tipo, sair todo dia pra ir lá no Chui Brasil ou no tal Paradise, aluguem o carro. Porque vai sair mais barato, mesmo pagando a gasolina mais cara e pagando em torno de 100 reais a diária do carro. A gente não alugou porque nas nossas contas, e ainda tá valendo isso ainda, Uber e até essa coisa de táxi sai mais barato do que alugar o carro e ficar com o carro parado nos dias que a gente não sai da pousada. Então a gente gastaria metade do valor. E tá valendo a mesma proporção ainda. Tá? Pra gente. Então pensem nisso. Se vocês vêm com pouco tempo e vai rodar bastante, já traz o carro alugado de Natal, tá bom? Se vai ficar de boa igual a gente, ah, quero distanciamento, vou ficar só na pousada mesmo, não vou sair, vou sair só pra comer ali do lado aqui, na cidadezinha mais próxima e voltar, pode ficar sem carro, tá? Como que a gente vai voltar pra Natal? Pra Natal, a gente vai contratar um taxista daqui, né? E eles vão, a gente já viu o preço e tal, fica em torno de 200 reais, tá? Dependendo da época, pode ficar mais caro, mais barato que difícil. A gente tá em outubro de 2020, então guardem esse preço pra vocês compararem quando vocês vierem, tá? A nossa pousada a gente reservou, já falei com milhas, mas pode reservar direto com a pousada, com a pousada Enseada dos Males, ou vocês podem entrar no book, que eu vou deixar o link na descrição, tá? E reservar pelo book. Se vocês fizerem isso, eu ganho uma comissão em cima disso, tá? Se você quiser pesquisar sem o meu link, pra ver se dá diferença no preço, faça isso. Tem algumas, algumas pousadas, algumas hospedagens que acontecem em suas vezes, tá? Então pesquisa em vários sites de reserva de hotel, liga direto na pousada e vê qual que é o preço melhor pra vocês, tá, gente? Aqui em São Miguel do Gostoso tem bastante pousada. Se você não quiser ficar longe, se você não tiver problema de ficar afastado, assim, ah, eu quero, não ligo pra ficar afastado, eu quero ficar no meio de todo mundo, não é problema pra mim. Tem muita pousada aqui, uma do lado da outra, de todos os padrões, turístico, econômico, pousada com, de frente pro mar, com serviço de turismo, com spa, com vista, né, com paisagismo no jardim, essas coisas todas. E tem também as super baratas, que é só, tipo, um quarto pra você dormir. Tem também. E uma coisa que é bom reservar antes é porque aqui em São Miguel do Gostoso tem as torres de energia eólica. e vem muita gente pra trabalhar nas torres e eles ficam hospedados nas pousadas também. Então sempre tem uma ocupação na região que acaba concorrendo com a ocupação turística. Aqui é a avenida principal, tem vários restaurantes aqui, mas a maioria, 90%, abre só à noite, tem um café que eu vou recomendar. Esse aqui que é o ônibus que vem de Natal, ó, Cabral. É a empresa. Tem um cafezinho aqui que a gente veio ontem que ele faz a culinária de panificação francesa, né? Então ele faz os pães, os doces, e o dono é francês mesmo, é um francês que vem aqui e ele vende a baguete. Aí a gente pediu pra assar e pra levar. Ele assou e a gente levou. Muito bom. Não é muito caro, não. Um preço razoável é esse aqui. Full de café. Podem vir que ele é show, viu? na frente, aqui mais à frente do lado, tem esse bar e lavanderia. Café e lavanderia. Afetuoso. Esse aqui. Aí, lá atrás tem as máquinas de lavar roupa. aí você mesmo coloca e tal. Enquanto você espera, você toma café e tem uns livros ali pra ler. Tem umas comidinhas também. Essas coisas. Serviço, sim. Aí tem os mercadinhos. Aqui tem vários mercadinhos também. E aqui, assim, o pessoal que mora aqui na região, as casas são assim. É normal. As casas com a porta, já a janela na frente, assim. De tarde, no final de tarde. O pessoal fica na calçada, conversando. Algumas pessoas têm um comércio na frente da casa. Um mercadinho. Ou uma merceariazinha. Uma coisa que é um mercadinho um pouquinho maior. E essas ruazinhas que entram assim, elas vão dar na praia. A agência que a gente contratou o passeio e que a gente vai amanhã é essa aqui. Aí ele tem os carros próprios pra levar o pessoal. Chama Windy Cab. Tá? Se for boa, eu vou deixar o contato aqui na descrição do vídeo e vamos mostrar o passeio. Eles vendem o passeio de uma outra empresa. Então, não são eles que fazem. Eles fazem a venda e o transporte. Fala aí, galera. Beleza? Vou mostrar pra vocês o restaurante que a gente vê aqui do lado da pousada que a gente tá, né? A Urca do Tubarão. Esse restaurante também ele é uma pousada, né? Ele tem alguns quartos também. Vou mostrar um pouquinho pra vocês enquanto a gente tá esperando o almoço. Patrícia tá descansando na rede aqui e eu vou mostrar pra vocês, tá? E depois eu mostro o cardápio e ele tem bastante artigos de antiguidade, de material antigo. Vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Acompanha a gente aí. Inscreva-se no canal. Compartilha esse vídeo. E é isso aí. Acompanha a gente 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 aí. Três vezes e a garrafa vem pra cá. Este setor coloca-se o lacre de segurança, corre na espelha sozinha e para nessa marca. Aqui foram muitos anos de pesquisa em robótica, engenharia de produção, engenharia de materiais, nanotecnologia, até chegar ao sacador. Agora passa pelo controle de trabalho. Agora passa pelo controle de qualidade, setor de expedição online, vai direto para o casal apaixonado, Braulio e Gabriela. Aê! Ou ela foi pra barril ou é da indústria, que bota corante, tem que ser transparente, ela tem que chorar, tem que formar essas lágrimas homogêneas e isso atesta que ela é artesanal. Assim como um vinho de boa qualidade. Próximo passo é qual? Beber. Não. Cheirar. Cheirar. Sente o cheiro, quando for beber, bebe-se aos poucos. Olha a cor dessa. Diferente também, a cor, o cheiro, o sabor, fantástico. Cheirar e provar. Se quiser pode dar uma pensada. Cheirar.